Olá, boa tarde a todos. Bom, eu sou o Alexandre Deório, como eu espero que o som esteja bom, qualquer coisa vocês mandem um recado aí no chat. Como devem ter visto, o meu tema é sobre The Stream Game, o jogo das cordas, que é um jogo de tabuleiro, como uma ferramenta pedagógica, é volgado principalmente para instrumentistas de cordas, que pode ser desde guitarra, violão, cavaquinho, ukulele, qualquer instrumento de corda, por exemplo, eu estou com um aqui para mostrar para vocês, por exemplo. Esse é o jogo, não sei se está dando muito reflexo, mas esse é o jogo. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar alguns vídeos de aulas e tudo mais, e falo um pouquinho para vocês, um pouco mais detalhado, tá? Antes, eu só queria fazer uma apresentação, não sei se todo mundo aqui me conhece, então, um breve resumo. Eu fui graduado pela FAAM em música, em guitarra, sou bacharel em guitarra, e tenho pós-graduação em linguagem de estruturação musical e educação superior, e também em violão, pedagogia e performance. Eu sou guitarista como músico, atuante, sou guitarista do Sérgio Brito, do Titãs, no projeto solo dele, também toco no quarteto de guitarra chamado Croma, tenho diversos outros projetos também, né? Sou diretor musical na School of Rock da Unidade de Guarulhos, também sou professor na pós-graduação de Rock da Santa Marcelina, um curso inédito aqui no Brasil, que começou há dois anos atrás, e também leciono na Play Music School, inclusive ontem a Jéssica fez uma palestra aqui também sobre um livro dela, voltado para a composição para os alunos, né? Que é bem interessante. Tem um livro voltado para ritmos brasileiros mais aplicados no metal, que chama Metal Brasileiro, Então, basicamente, isso, tem diversas outras coisas, mas acho que não vale ficar me estendendo aqui sobre isso. Bom, falando do jogo, né, como mostrei aí um pouquinho dele, esse jogo é um jogo educacional, né, de tabuleiro, que é, como eu falei, principalmente para instrumentos de cordas, porque a gente sabe que o instrumento de corda, não sei se todo mundo aqui toca o instrumento de corda, ou são diretores de escolas e tudo mais, a gente sabe de uma grande dificuldade para instrumentos de cordas, que é a questão da visualização, né, a relação das notas no instrumento, o instrumento possui um único dó ali, que seria, por exemplo, um dó central no piano, ele tem diversas posições, aquele mesmo dó, então, isso gera uma dificuldade imensa para os alunos, e aí estou falando de uma nota, né, mas coloca isso em escalas, em acordes, intervalos, então, realmente, não é algo tão fácil, e a gente sabe que muitos músicos, inclusive, músicos, né, renomados, até poderia dizer, músicos muito bons, muitas vezes, tipo, é um pouco nebuloso essa questão das notas no braço, às vezes, às vezes, é muito uma questão de ter aprendido, né, aquela coisa de shape, de forma, que o instrumento de corda acaba não fugindo muito disso, né, a gente tem que usar essas coisas a nosso favor, mas acaba, muitas vezes, também ficando só nisso, e muitas vezes não sabe nem essa relação que está fazendo entre acordes, cala, etc., né, então, a gente sabe dessa dificuldade dos instrumentos, e há muito tempo que eu venho trabalhando coisas bem lúdicas com instrumentistas de cordas, né, principalmente com guitarra e violão, que é o meu instrumento, esse tipo de abordagem, então, fazendo jogos, né, criando situações para ajudar nesse ponto, e aí, e é nessa experiência aí, com os alunos de tantos anos aí, que surgiu a ideia de fazer esse jogo para ajudar nessa questão pedagógica, né, como eu falei, que é uma ferramenta pedagógica, então, ajuda, auxilia e ajuda muito nessa fixação dos conteúdos musicais, então, dos intervalos, das escalas, dos acordes, tem várias outras atividades que podem ser feitas, então, por exemplo, relacionando com percepção, estudo de improvisação dá para fazer também, linkando, né, a improvisação com as notas, o aluno vendo as notas ali no tabuleiro, mexendo, até uma conversa com um amigo meu, com o Heraldo Parman, também um grande educador, ele falou, né, isso é uma coisa que se você procurar em aplicativo, você vai encontrar, mas é engraçado como os aplicativos, nesse sentido, não faz muito sucesso, assim, eles, a molecada, eles não, eles não jogam muito esse tipo de, eles não fazem muito esse tipo de atividade no aplicativo, eu acho que isso, ele falando, né, do jogo, porque eu sempre tenho contato com ele, ele falou que ele gostou muito da sacada exatamente porque você, é, a coisa de mexer mesmo, colocar a mão no negócio, né, então, achei bem interessante isso que ele comentou, e, então, acho que o legal é exatamente isso, o aluno mexer ali, trocar e ter que procurar, né, então, acho que vale muito nesse sentido. Eu sempre coloco também esses jogos, assim, como atividades ou jogos, por quê? Porque você pode ser feito como uma atividade com um aluno individual ali, ele estudando, porque a gente sabe dessa dificuldade, né, visual, então, ele mesmo pode, nossa, o que eu tô fazendo aqui, quais são essas notas, então, ele mesmo pode, às vezes, preencher e depois tocar, ou tocar e depois colocar as notas lá para ver exatamente onde que ele tá fazendo aquilo no braço, né, e jogos eu coloco muitas vezes porque são situações que podem ser criadas também com grupo ou com um aluno só, mas em uma situação de jogo mesmo, né, então, acaba sendo bem divertido, né, só falando um pouquinho da parte técnica, né, como eu falei, eu vou mostrar mais uma vez, né, para quem chegou agora, esse seria o tabuleiro, né, então, aqui eu tenho de guitarra, mas que, na verdade, funciona para violão e guitarra, aí eu tenho de ukulele, até vou pegar um aqui, que eu cheguei a fazer também, então, por exemplo, tem de ukulele, tem de contrabaixo, bom, eu não fiquei produzindo cada um porque sabe que essas coisas acabam, né, custando, né, tem um certo custo, então, mas, por exemplo, se alguém chegar para mim, ah, eu queria fazer um de cavaquinho por causa de um aluno, inclusive até instrumentos como violino, viola, um aluno, um professor de violino lá da escola viu isso daqui, ele falou, pô, achei interessante, de repente fazer, eu falei, é só você me falar que eu produzo, então, é bem aberto, assim, para qualquer instrumento de corda, dá para produzir isso, né, acaba tendo mais de guitarra e violão porque são os que eu mais utilizo. A relação do material, esse, no caso, eu tenho duas possibilidades, que esse é de PS, né, então, ele é bem duro, assim, e as fichinhas são um pouquinho mais molinhas e eu tenho um magnético também que dá para você colocar em uma estante dessas de metal e tudo mais que funciona muito bem também, né, e as pecinhas você vai grudando por ser magnético. Então, eu tenho essas duas possibilidades, só falando um pouco do material, assim, né. Bom, eu vou mostrar aqui alguns casos, aqui alguns jogos, assim, que eu fiz com os alunos e vou falando um pouco do conteúdo de cada um. Esse primeiro que eu vou mostrar é de um aluno que eu fiz em uma situação de jogo, né, como eu falei, coloquei com um cronômetro lá para ele encontrar essas notas no braço e ter que preencher isso daí. Então, é um aluno iniciante, a gente estava estudando as notas em cada corda, então, eu fiz ele preencher uma corda com as pecinhas. E, claro, depois isso daí você pode levar, né, um pouco mais dificultar, então, colocar os acidentes e as outras cordas. Então, aqui eu só fiz com uma corda, eu vou passar esse vídeo aqui, só deixa eu abrir aqui para vocês. E é, ah, uma coisa importante também que eu não falei, esse exemplo aqui é com uma criança, mas o jogo, ele vai para a gente sabe, né, quem é instrumentista de corda aí sabe que não é só para criança, mas, como eu falei, para adulto e para, muitas vezes, até gente que já toca, que tem a dificuldade de encontrar as notas no braço, funciona muito, muito bem. Então, ó, Pedro, é o seguinte, nós vamos fazer essa brincadeira de encontrar as notas só nessa sexta corda, beleza? Então, primeiro a gente coloca as notas em combrela no tabuleiro e depois você toca. E fala o nome de cada uma, certo? Então, ó, vou te dar um minuto no cronômetro aqui, para colocar, preencher só a sexta corda, e depois a gente toca, beleza? Preparado? Pois. 30 segundos. Olha, isso aí, me façam lá, se dó, semitom, isso aí, muito bem. Isso, então, 12, tá bom. Aí, muito bem, né? Me faça semitom lá, como a gente estudou, seguindo ao semitom, e a semitom. Certo? Agora vamos tocar, vai lá, deixa eu parar aqui o cronômetro. Vai lá, pode tocar. fala pra mim também em cada uma, tá? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, deu para ver, a gente estudou as notas no braço, e eu estava falando também na aula, eu falei sobre tom, semitom, essa relação, então, que fica bem claro ali, você vê que mesmo assim com o jogo, você vê que é um momento ali do lá para o si, ele foi fazer o lá, de lá para o si, ele foi para o si bemol, então, você vê que às vezes mesmo com o negócio ali na frente, existe essa dificuldade, então, você vê que ali você consegue resolver na hora, mostrando ele, enxergando ali no tabuleiro, então, é muito bom, esse jogo, essa atividade, por exemplo, dá para fazer em turmas, em grupos, que funciona muito bem esse tipo de atividade, eu já fiz, teve algumas que eu ainda não fiz em grupos, mas essa é uma que funciona e acaba sendo bem divertida entre eles. vou mostrar agora um outro exemplo, falando um pouco dos acordes, que é outra dificuldade que os alunos apresentam muito, de ver a relação das notas daquele acorde, que estão lá, os alunos que estão estudando, a coisa mais da teoria, começar a enxergar, que está fazendo os acordes maiores, fundamental, terça maior, quinta justa, e como, onde que isso está distribuído nos acordes, então, funciona muito bem, eu vou mostrar um exemplo aqui, deixa eu já abrir aqui antes de colocar, e eu já mostro o que eu fiz com uma luna. Você vai preencher com as notas do acorde que eu vou falar, tá? Ré maior. Passa, vai, você vai fazer o Ré maior já. Passa, vai, você vai fazer o Ré maior já. E aí, a outra, é o próprio Ré. Por isso que a gente tocou o Ré dessa coleta abaixo. Ré maior. Ré maior. Pronto, tá maior. Não vai, não vai, não vai. Ele é para ser gentil. Não vai. Então fica aí, fica aí. Pode tirar essa daqui já. Pode tirar, né? Ré. Pronto, é isso. É maior. Certo? E se você quer melhor? Ah, vai tirar esse aqui, né? Não, pera, ele fica tirando esse aqui. Ih, não, Paula. Pode tirar esse aqui. Pode tirar esse aqui. Pensa em você fazer um instrumento. Pensa em você fazer um instrumento. Então, você fez o Ré maior e o Ré menor. A gente está muito tocando a música. É, então. Mas vocês veem o aqui. Ah. E aqui. E aí. E aí. E aí, ele tem que te dar. Ok? Sim. Pronto. É isso que, menina, que foi. O que foi. Tá. Então, você comodou o Ré maior, o Ré maior, face sustenido. O Ré maior, face sustenido. E o Ré maior, fa natural. Beleza? Beleza. Beleza. É, então você vê que é ali momentâneo, né? Enxerga uma coisa que eu não comentei até no vídeo anterior. e no caso esse último vídeo, né, a gente não estava ali com o instrumento, até porque a gente tinha feito anteriormente, mas eu faço sempre os alunos, apesar de estar fazendo o jogo ali brincando, eu faço os alunos ali no momento já tocar ou cantar, né, o próximo exemplo até tem, tá bem claro isso, então eu faço sempre essa ponte, sempre essa relação realmente com a parte prática, não só ficar no jogo ali lúdico, claro que é legal e tudo mais, mas a gente sabe que, né, precisamos colocar isso na mão, no instrumento, né, na questão da percepção e tudo mais, mas então eu faço sempre a atividade ou com instrumento, fazendo uma questão de ir ouvindo, percebendo aquilo que foi estudado, tá, então isso é bem importante. Então vou mostrar agora, agora, antes de eu mostrar o jogo que eu falei agora há pouco, uma das dificuldades muito de instrumentos de corda, como a gente falei lá no começo, né, são essas questões da, questão das notas distribuídas pelo braço, né, então você tem uma nota dó em vários posicionamentos, então a gente tem a questão daquilo que a gente chama de shapes, né, pelo braço, que isso é muito importante enxergar, porque nisso a gente vai enxergar os acordes, vai enxergar as escalas, vai enxergar os intervalos, então, essas, pelo menos essas cinco posicionamentos são bem importantes para instrumentos de cordas, né, que a gente chama de sistema caged, né, pela questão dos acordes, usando as cordas soltas, que isso vai ser distribuído pelo braço, e você monta as inversões de acordes, etc. Eu trouxe aqui, aqui eu não vou mostrar um vídeo, mas eu só vou mostrar o tabuleiro em si, com as pecinhas, só para vocês visualizarem isso daí. Então, esse daqui, tá um pouco claro aí, acho que, né, a foto, mas acho que dá para ver bem. Então, aqui eu fiz com as notas, né, distribuídas nas cinco posições que a gente conhece, que aí eu vou mostrar a próxima foto, que fica bem claro, né, então tá aqui o dó pelo braço todo, aqui já começaria novamente o braço, então quer ver, deixa eu pegar aqui. Aí, ó, tá aí, aí eu, por exemplo, peguei essa foto mesmo que eu tinha falado, e eu acabei fazendo essas formas aí, né, que é algo que até dá para se fazer também. Por exemplo, no jogo em si, eu ainda não sei como, aliás, se alguém tiver alguma ideia, inclusive, é bem interessante isso, porque isso é uma das coisas que eu quero com os professores que vão adquirindo o jogo e tudo mais, às vezes eu busco saber como foi que você fez, qual foi, qual foi o assunto e tudo mais, né, acho que essa troca pode ser bem interessante. Então, por exemplo, eu ainda não sei como fazer ali no jogo, ali no tabuleiro mesmo, como, de repente, conseguir essas formas para colocar ali no tabuleiro e não ser uma coisa também muito suja ali, né, mas isso daí é uma coisa que aí eu, isso aqui eu acabei fazendo digitalmente, né, mas que depois eu mando, por exemplo, a foto para o aluno, entendeu? Até aproveitando para falar dos acordes, que eu vou pegar um exemplo, uma foto aqui também, para falar dos acordes, que eu também coloquei essas pecinhas aqui, inclusive o Heraldo que deu essa sugestão de fazer, às vezes, com os números dos dedos, né, também, e aí depois você vai transferindo para as notas, né, então, por exemplo, uma pestana aqui, né, que aí isso em seguida viraria... Poderia virar, por exemplo, um Dó sustenido maior. Ou, por exemplo, um Ré bemol maior. Tá? Deixa eu dar uns toques aqui. Então, tá aí esse exemplo, né, que foi de guitarra e violão, né, aqui eu não trouxe nenhum exemplo de ukulele ou de contrabaixo, que eu acabo jogando mais com guitarra, com violão, mas é só para vocês entenderem, porque o procedimento com ukulele, com cavaquinho, com contrabaixo vai ser a mesma coisa, né. Outra possibilidade que a gente tem, né, que a gente pode fazer também, para melodias, né, é bem importante também, e ajuda muito naquilo que eu falei lá no começo, de fixação, né, dos conteúdos, ou das notas no braço. Então, aproveitar, às vezes, uma melodia que o aluno está tocando e que ele não sabe as notas. A gente sabe que os alunos de cordas, muitas vezes, eles só têm a coisa mecânica, mas não sabem as notas que eles estão tocando. Então, também ajuda bastante nesse ponto. Eu trouxe até um vídeo aqui de um professor que me mandou, né, que comprou o jogo, que inclusive é desse daí, foi da School of Rock de Perdizes, que é o Fernando Polis, então ele jogou fazendo essa melodia com a aluna, e ele foi colocando as notas no tabuleiro. Deixa eu pegar aqui o vídeo. Está um pouco distante o tabuleiro, mas... Ah, e esse tabuleiro que ele usou é o tabuleiro magnético, tá? Como eu tinha falado, que agora dá para ver bem, ele usou naquela estante. Tudo bem que essa daí tem uns furinhos ali, até perguntei para ele como ele conseguiu prender, porque se pega nos furinhos, ela acaba não grudando ali, mas acho que ele deu um jeito ali. É, então, você visualiza, e aí já está te dizendo todas as notas que você vai usar aqui. Então, vamos lá, vamos fazer essa primeira partezinha aqui, olha lá. Não, não, só esse peixinho, o cara precisa usar aqui. Tá. C, legal. Agora vamos ver as próximas notas. A gente vai usar o Ré, Dó. Ré, Dó, Ré, Dó. Pode fazer com o dedo 3, beleza, tá? Isso, C. Legal. Aí a gente vai ter mais algumas notas aqui, ó. A gente vai ter uma nota... Isso. Então, a nota B grave. Vai ter um Sol sustentável. Que é aquela primeira nota que a gente... Não, esse Sol é só... Que é a mesma nota que a gente com a história do dia. Tá? Então, esse trecho vai ficar assim. É, Dó, Ré, Dó, C... É, Dó, Ré, Dó, C... É, Dó, Ré, Dó, C... Si, Sol, Si, Sol... Vamos lá. Vamos detalhar. Vou puxar esse pra... Então, vamos lá. Ré, Dó, Ré, Dó, C... Ré, Dó, C... Opa. É, então. Desculpa. Então, tá aí, né? Um exemplo de melodia. Que acaba se tornando bem visual também. E agora eu vou mostrar aquele exemplo que eu falei. Que eu faço o aluno tocar. E cantar, né? A escala. Eu fiz numa forma de jogo também. Eu tinha... Porque o jogo vem também com umas pecinhas. Que já vem, por exemplo, com nomes de escala. Com cifra. Então, por isso que eu falei que você pode fazer em forma de jogo. Você pode embaralhar isso e tirar uma pecinha, por exemplo. Pra ele fazer o determinado acorde que foi pedido ali na ficha. Ou determinada escala, né? Então, eu fiz com ele dessa forma. E aí, fiz em seguida cantar e tocar. Por exemplo, ele vai fazer... A escala que ele vai fazer. Ele vai fazer numa determinada posição. E em uma oitava. Eu falei, faz em uma oitava. Mas, por exemplo, isso poderia se estender pra mais oitavas. Poderia aproveitar diferentes posições. Que é uma coisa, né? Eu tinha impressionante de cordas, como eu falei lá atrás. É bem complicado. Porque tem diversas formas de executar, de posição. Então, é uma coisa que você poderia mover as pecinhas mostrando. As pecinhas mostrando, né? Se a gente jogar essa pra cá, a gente já pode fazer... Tem uma outra forma. Outra forma. Uma outra forma também de fazer, né? Essa escala. Ou acorde. Enfim. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá? Preparado? Preparado. Vamos lá. Primeiro eu vou puxar a rota aqui que você vai ter que fazer. Então vai ser sol. Beleza? Beleza. E agora... Vamos ver... O que vai sair. Pixelite. Então só pixelite. Então vai lá. Prende primeiro o tabuleiro. Depois a gente toca. Tá? Uma oitava, tá? Uma oitava, tá? Aê. Boa. Boa. Aê. Sol. Sol. Do ré aqui. Aê. Fala. Isso aí. I. Boa. Sol. Certo? Certo. Vamos tocar. Faz o seguinte, toca e cana. É? Tá. Sol, a, si, do, re, re, a, sol, a, si, do, re, 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 re. Beleza, vamos fazer um concheio. Vou amando isso por tempo, certo? Aqui é bom. Tá, três, quatro e... Beleza, o que muda, por exemplo, no solídeo como uma escala maior? O Fá. Se uma escala maior seria o quê? Uma escala maior seria o Fá sustenido. Exato, por exemplo, seria isso aqui, certo? Aí, no caso, como serve o solídeo, então, o Fá. Beleza, o Fá? Beleza, boa. Isso aí? Valeu. Então, vocês viram que é momentâneo ali, né, a coisa com o tabuleiro de você, às vezes, ir conduzindo, como eu fiz aqui, que ele saiu o mixolídeo na hora que a gente fez o jogo, mas em seguida eu já fiz a relação com, né, o que muda disso em relação a uma escala maior, você já muda ali as pecinhas, já faz ele visualizar, já faz ele visualizar, ele tocar, ele cantar, aquilo que eu falei da posição, no caso, eu não quis mexer ali na questão da posição, até para não ficar um vídeo muito longo, você vê que até, às vezes, acelera um pouco os vídeos para não ficar tão longo, mas dá para ficar uma aula toda fazendo alguma, né, atividade nesse sentido, fazendo essa ponte com a parte prática, a parte de percepção, assim, aproveitando até de percepção, intervalos é uma coisa que dá para fazer muito bem, eu não trouxe nenhum vídeo aqui, até porque eu ainda não fiz nenhum, esse jogo é bem novo, não sei esse ano, inclusive, então ainda não tenho todos, né, mas dá para fazer alguma coisa de colocar a pecinha, a nota num determinado ponto e você toca, né, escondido do aluno, eu colocaria uma nota só, tipo, sei lá, o sol numa determinada posição e faço escondido sem ele ver a outra nota para um intervalo e ele preenche com a pecinha esse outro, essa qual foi também esse intervalo, então, jogos assim, desse tipo, dá para ser criado também, utilizando improvisação, como eu falei lá no começo, né, já fazendo o aluno relacionar o acorde que ele tá fazendo, né, a harmonia que tá rolando numa música que você vai estudar, ou às vezes uma progressão assim, qualquer ali, e já relacionar essas notas dos acordes com as notas ali no tabuleiro para ele saber no momento certo daquele acorde, a nota que ele vai ter que tocar e onde que ela tá ali num grupinho de notas que você estabeleceu, então, facilita muito esse tipo de abordagem também, tá? Bom, eu trouxe basicamente esses exemplos aqui, não quis me estender tanto, assim, nos assuntos, mas acho que já deu para ter uma noção, assim, da ideia do tabuleiro e das coisas gerais, né, de conteúdos musicais, dá para fazer com transposição, por exemplo, né, colocando, você coloca numa posição, uma sequência de notas e isso numa outra, num outro tom, você coloca também num tabuleiro ali que dá para enxergar muito bem, muito fácil, ajuda muito nesse sentido, tá? Eu queria saber aí, eu queria saber se alguém tem perguntas, se alguém quer saber de alguma coisa, inclusive do próprio jogo, da questão mais técnica, de peças, sei lá, coisas do tipo, ou alguma outra forma de jogo que de repente eu já tenha até feito, ou se vocês tiveram até alguma ideia, que pode ser bem legal, muito bem-vindo, vendo isso, tá aberto aí. Daria para fazer um bingo musical montando acordes e escalas? Com certeza, exatamente. Ah, o material. O material, como eu falei lá no começo, eu tenho dois, né, eu tenho um que é de PS, que é esse daqui, que é meio mais resistente, né, ele dobra um pouquinho assim, mas ele é duro, na verdade, tá? Olha, ó, ele é bem resistente, então é o PS esse daqui, e eu tenho, mas eu não tenho aqui em casa porque acabou, ah, eu tenho um que é grande, só um pouquinho, que é o magnético que você pode colocar em algum quadro de metal, né? Ele só tá enrolado aqui, ó. É tipo esses quadros que você coloca imã, né, tá vendo? Ele é mole, atrás tem esse imã aqui, e aí isso você fixa num quadro de metal, que é o exemplo que eu dei ali daquele professor fazendo, né? E aí isso você cola, e aí as pecinhas colam neles, né, nele, tá? O tamanho deles é um tamanho de A3, tá? Então ele não é pequenininho, e eu tenho um que eu fiz que é bem grande, pra, tipo, numa lousa, por exemplo. Deixa eu ir mais pra trás aqui. Tá, que acho que, se eu não me engano, era 50 por 70 esse daqui. Então é basicamente esses dois materiais, em princípio, que eu tô, que eu tenho, tá? Ah, e como adquirir? Ah, já vou até comentar também. Bom, tem um site que eu fiz, deixa eu colocar no chat aqui. O site é este aqui. Tem o Instagram também, que é The String Game. Esse é o site, o Instagram The String Game. E pode falar diretamente comigo, viu, pra adquirir, por exemplo. Pode até me mandar pelas redes sociais, mesmo, inbox, por exemplo, do Instagram. Ou se quiser me mandar pelo e-mail, vou mandar um e-mail aqui. No meu particular mesmo, não tem problema nenhum. Foi aí. Foi. Como eu falei, tem no Instagram lá também, tem o endereço. Que aí, ali, eu vou colocando também umas situações de jogos, né? Umas possibilidades. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que alguém perguntou aqui, porque eu acabei, não fui falando aqui, não vi muito o chat. Acho que não, né? Pra eu mostrar o tabuleiro novamente, mostrei. O bingo, beleza. Alguém mais quer saber alguma coisa, tem alguma pergunta ou alguma sugestão? Obrigado aí pelas mensagens aí, de parabéns pela ideia e tudo mais, obrigado. Bom, do jogo é o que eu mandei. O meu... Esse aí tá no chat também, o meu endereço. Que eu também acabo compartilhando as situações de jogos, ideias nesse sentido, né? Tá? Mais alguma coisa, mais alguém... Quer saber alguma ideia de jogo, alguma coisa? Bom, então, basicamente eu já encerro aqui. Acabei um pouquinho antes. Caso alguém queira adquirir, só falar comigo como passei aí os detalhes. E também, alguém que adquiriu isso daí, pode depois me mandar um feedback, ou me mandar, às vezes, alguma sugestão de jogo que foi feito. Acho bem legal isso, essa troca de experiências. Como eu falei, é um jogo novo, né? Apesar de eu estar vindo já há um tempo, fazendo situações desse tipo. O jogo em si, ele é novo. Então, tem muita coisa ainda que, de repente, alguém, algum professor pode ter uma ideia. E, aquilo que eu falei, funciona muito para criança, né? Até adulto, que também tem muita dificuldade de visualização de nota. Então, pega toda essa... uma faixa aí de... faixa etária enorme. Funciona tanto para o professor ter para fazer com os alunos, quanto se os alunos quiserem comprar para ter em casa para fazer isso como atividades, ou mesmo para levar para um professor e tal, tá? Bom, queria agradecer a Valéria, né? Do Caim, toda a equipe do Caim. Obrigado, Amanda, né? Se eu não me engano, que ficou aqui de... De... Rostos aqui. Muito obrigado. Obrigado pelas mensagens. Obrigado a todo mundo que participou. Deixa eu ver se... Se tem mais alguma coisa para eu falar. Acho que não. Não, acho que é isso. Só desejar aí... Bom domingo para todo mundo. Tá ok? Obrigado, pessoal.